Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast Papo de Cinema e agora nova fase mostrando nossos belíssimos rostos para vocês. Eu aqui Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema ao lado, Marcelo Miller e Vitor Hugo Furtado. Então estamos aqui hoje, nós vamos falar sobre Planeta dos Macacos, a saga Planeta dos Macacos. Nós temos um novo filme já encartado no cinema, Planeta dos Macacos ou Reinado, mas quem está chegando agora, pegou o bonde agora, já quer sentar na janela, se acalma, porque são 10 filmes e mais série de TV, desenho animado, história em quadril. Mas antes, eu quero começar já falando para vocês, então dá aqueles recadinhos de praxe, de todo o começo de conversa, por favor, não custa nada, dá ali 5 estrelinhas, a sua avaliação é muito importante para nós, ativa as notificações, que daí toda semana você vai receber um avisinho cada vez que tiver um novo programa no ar e também recomenda aos amigos, aos inimigos também, não tem problema, pode recomendar, compartilha, manda aí por e-mail, por WhatsApp, pelas redes sociais, quanto mais gente estiver ouvindo, mais a gente vai ficar empolgado, entusiasmado, motivado para fazer novas edições aqui do podcast Papo de Cinema. Marcelo Miller, tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Robles, estamos aqui empolgados para falar de mais um filme do Planeta dos Macacos. E aí, Vitor, pronto, aquecido aí para o Planeta dos Macacos? Pô, como que não, né, cara? O Planeta dos Macacos é uma saga que eu adoro, eu sempre torço, aliás, para os macacos. A gente está vendo todas essas tragédias que estão acontecendo no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, há pouco tempo também, uma tragédia mundial, né, que foi a pandemia do Covid-19, a gente sempre esperando, ah, o ser humano vai vir diferente, vai aprender a amar mais uns aos outros, vai aprender, vai ser mais solidário. Será mesmo? Marcelo, Vitor, eu quero compartilhar uma coisa com vocês, do porquê que é tão importante falar de Planeta dos Macacos, para mim especialmente. Eu devo o meu início da carreira como crítico de cinema ao Planeta dos Macacos. Eu trabalhava na RBS TV na época, que é a filial da Rede Globo aqui em Porto Alegre, na época, isso em 2001, eu estou falando, até que um dia uma amiga minha, que era produtora de um programa de entrevistas que tinha, chegou para mim e disse, tu gosta do Planeta dos Macacos? E eu disse, claro, como não? Imagina, é óbvio que eu gosto. Eu não tinha visto, sei lá, os filmes dos anos 60, 70, na infância, nem lembrava direito. Mas sim, né, claro, gosto muito dela, assim. Então eu quero te chamar no programa para tu bater um papo com o nosso apresentador, tu vai se entrevistar para falar do Planeta dos Macacos. Deu assim, como assim? Não tem que correr para a locadora pegar os filmes, cara, que eu não lembro de nada. Não, e melhor, ela disse, eu disse, mas por que nós vamos falar sobre o Planeta dos Macacos? Ela disse, ah, porque tem um filme novo chegando aí dos cinemas, que é o Planeta dos Macacos, do Tim Burton, né, nós vamos falar um pouco sobre ele aqui hoje. E ela disse, e eu quero que tu faça uma análise, uma comparação entre os antigos com esse novo e tal. E eu disse, tá, mas eu não vi esse filme novo, esse filme só vai estrear na outra semana, como é que eu vou fazer essa análise? Ela, não, não, é que amanhã de manhã vai ter uma sessão só para convidados da imprensa, e tu vai, tu tá sendo convidado, tu vai poder ir nessa sessão. Assim, abriu-se diante de mim o mundo maravilhoso das cabines de imprensa, que eu nunca tinha ouvido falar, para quem não sabe, realmente os filmes são exibidos até hoje, isso acontece, né, sempre acontecendo, são exibidos nas salas de cinema pela manhã, os filmes antes das estreias, para que os jornalistas possam ver e escrever sobre os filmes, tá, comentar os filmes aí. E foi a minha primeira cabine de imprensa, a primeira vez que eu fui numa cabine de imprensa foi para ver o Planeta dos Macacos do Tim Burton, depois eu fiz exatamente o que tu falaste, Marcelo, corri para a locadora pegar os filmes anteriores, revê em casa e tal, e fui daí no programa, dei a entrevista, ou seja, tudo começou com o Planeta dos Macacos para mim. Vocês têm alguma história emocionante com o Planeta dos Macacos, pessoal? Não. 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 Na verdade, sim. O primeiro Planeta dos Macacos que eu assisti no cinema foi A Origem, em 2011, o do Tim Burton eu tinha visto já na TV, se for para contar uma qualquer história, eu me lembro que eu era muito criança, em 2001, e eu vi o pôster do Planeta dos Macacos do Tim Burton, e aquilo me assustou bastante. Eu pensei, que loucura é essa, deve ser um filme de terror. Ah, depois que o tempo eu fui entendendo o que era, enfim, mas eu assisti direto já na TV o Planeta dos Macacos, depois o mais velho foi ao cinema ver os novos da nova trilogia. E a minha relação com o Planeta dos Macacos, ela começa primeiro extra-oficialmente e depois oficialmente. Extra-oficialmente, porque o primeiro filme que eu assisti, com essa premissa maravilhosa, foi O Trapalhão no Planalto dos Macacos, o filme dos Trapalhões, de 1976, que na verdade é isso, os Trapalhões eram muito espertos, né? Já pegavam, assim, entre os filmes dos Trapalhões, a gente tem muitas sátiras a grandes sucessos hollywoodianos, né? Star Wars, entre outros, e histórias muito consagradas. E esse, O Trapalhão no Planalto dos Macacos, se você tiver a oportunidade, assista hoje. Olha, o desenho de produção é uma beleza, é, olha, é de uma precariedade impressionante. Não gostava desse filme dos Trapalhões, sempre fui no filme dos Trapalhões, mas não gostava do Planalto dos Macacos, mas o primeiro oficialmente que eu vi foi do Tim Burton. Então, eu não tinha assistido aos filmes anteriores, e aí eu assisti ao filme do Tim Burton, e confesso pra vocês que eu lembro da sensação de ter gostado, mas ter estranhado alguma... Ah, gostei, mas não gostei, e aí depois eu fui correr atrás, e aí fui fazer a minha lição de casa. Bom, mas falando em lição de casa, quem fez a sua, certamente, é o nosso intrépido repórter Vitor Hugo Furtado. Com exceção do filme dos Trapalhões, Marcelo, Mireiro e Robila do Milani, nós temos dez filmes da saga Planeta dos Macacos feitas em Hollywood. Esses filmes são divididos em três fases, podemos dizer assim. Nós temos o primeiro, de 1968, e até 74 eles foram produzidos pelo Arthur P. Jacobs, que foi um grande produtor norte-americano, inclusive vencedor do Oscar. E a segunda fase, é uma segunda fase que só tem um filme, que é a do Tim Burton. A ideia é que haveriam continuações, inclusive até esse filme, depois a gente vai debater, ele tem um cliffhanger super debatido na época, muita gente odeia ele, mas a ideia é que tivessem continuações. Só que ele foi tão desaprovado pela crítica, que acabou não rolando as continuações. E agora, na terceira fase, nós temos esses filmes aí que se destacam com a direção do Matthew Reeves, tem esses filmes que começaram em 2011. Ao todo, todos esses filmes, os dez filmes, com exceção, obviamente, desse último filme agora, lançado em 2024, 2.1 bilhões de dólares. É uma quantia expressiva, que faz a franquia se tornar uma franquia bilionária, mas ela está muito, muito, muito longe de outras grandes franquias. Até vamos falar um pouco para o pessoal, é porque a gente, os números da primeira fase, principalmente, como tu falou, não são atualizados pela inflação. É outra relação. Então, assim, o primeiro filme arrecadou cerca de 30 milhões. Hoje seria 300. Sei lá, estou chutando aqui. Então, assim, certamente esses números seriam muito maiores se fossem adaptados. Exato, mas mesmo assim, na ponta do lápis, ela é a trigésima. Nem a 29ª e nem a 31ª. A 30ª franquia cinematográfica mais lucrativa de todos os tempos. Então, em questão de prêmios, Planeta dos Macacos não foi dos mais premiados filmes, apesar de ter feito algum destaque em prêmios menores, como o prêmio da Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Error, dos Estados Unidos, que é super bem conceituada. Dentre esses gêneros, em Hollywood, também tem o Satellite, outros prêmios, assim, irmãos. Mas Oscar, por exemplo, foi indicado a efeitos visuais, também figurino, se não me engano, o primeiro filme. E ganhou um Oscar especial de maquiagem, por John Chambers, do primeiro filme. A maquiagem do primeiro filme, ela é até hoje considerada uma das grandes revoluções de Hollywood. Se tu assistir hoje a esse filme... Se existe a categoria de maquiagem no Oscar, é por causa de Planeta dos Macacos, né? Exatamente. É uma coisa incrível, e na época super revolucionária, com os olhos piscando, enfim, a cabeça que tinha que se criar em volta daquilo ali, enfim, maquiagem impecável. O filme do Tim Burton também não conseguiu grandes indicações, os filmes da década de 70 também não, e as indicações ao Oscar voltaram na década de 2010. Mentira! Filme do Tim Burton foi muito indicado às framboesas de ouro daquele ano. As indicações ao Oscar voltaram na década de 2010, com a mesma equipe sendo indicada pelos três filmes, dos filmes de 2011, de 2014 e de 2017. A mesma equipe foi indicada ao Oscar de melhores efeitos visuais, mas acabou não vencendo nenhum. E eu acho que dentro disso a gente pode também falar sobre um outro assunto que Planeta dos Macacos na última década suscitou bastante. Não sei se vocês vão lembrar, principalmente no segundo dessa última trilogia, que o que mais se destaca dessa trilogia é a captura de movimentos. E o cara que praticamente inventou isso, estabeleceu, foi o Andy Serkis, que é o cara que interpreta o César. E naquela época eu lembro que se falava muito de uma indicação ao melhor ator no Oscar para o Andy Serkis, mesmo que ele estivesse ali com aquela, entre aspas, maquiagem digital. Ser indicada a melhor ator, como era no caso que tu mencionou, eu acho meio complicado também, porque são coisas muito distintas. Agora, o cinema norte-hollywoodiano faz muitos, filmes de super-hóis tem toda hora, sabe? E outros tantos, tem esses personagens que surgem através disso. Principalmente filmes de grandes orçamentos, os tais blockbusters. Então eu acho que talvez pudesse ter uma categoria específica só para isso, para a captura de performance. seria uma maneira de valorizar esses grandes espetáculos que é o expertise mesmo de Hollywood, né? Ao mesmo tempo é muito louco a gente pensar nisso, né? Porque quando a gente cria uma categoria do Oscar para esse tipo específico de atuação, e eu concordo com vocês que seria um pouco desnivelado demais a gente colocar no mesmo plano de atuação quem está ali ou com uma maquiagem prática, porque a gente, de fato, nós, espectadores, não sabemos até que ponto houve uma intromissão digital para corrigir certas coisas, para adicionar um pouco mais de expressão, para tirar um pouco mais de expressão. Mas é muito louco que a própria discussão sobre a criação de uma categoria joga para uma questão até mais complexa, que é o Oscar se moldando a uma realidade que é uma realidade voltada para poucas produções, porque o Mutual Capture é uma prática, uma técnica muito cara, não é qualquer produção que pode fazer isso. O assunto não é Oscar, mas é que a gente está falando sobre isso, e é um dos grandes símbolos dessa última trilogia de Planeta dos Macacos, o César não seria quem é se não fosse o Andy Serkis, é porque eu acho que eles já antevêm as confusões que essas indicações podem agregar. Porque, por exemplo, eu me lembro que em 2000 e... Hobbit e a desolação de Smaug, eu acho que de 2012. E esse filme, o Smaug, que é o grande coadjuvante do filme, é um dragão com a voz do Benedict Cumberbatch e foi hiper elogiado. Ele foi indicado a prêmios e por causa disso, eu acho que vão começar a pensar assim, pô, se vai indicar o Andy Serkis como César, dá para indicar o Benedict Cumberbatch fazendo a voz do dragão? Então, sabe, eu me lembro que na época ainda tinha vídeo de bastidores do Benedict Cumberbatch com a roupa de captura de movimento, gatinhando e imitando um dragão e tal. Então, eu acho que eles já antevêm todas essas problemáticas que podem vir junto com essas nomeações. Mas vamos falar de agora enquanto cinema, a magia do cinema, a magia sétima arte, e quanto a construção de clássicos, filmes que perduram com o tempo, por que a saga Planeta dos Macacos é tão importante? Eu acho interessante a gente pensar nessa importância, né, Robledo? A gente já discutiu isso aqui antes para montar o roteiro em relação ao contexto histórico. O primeiro Planeta dos Macacos chega em 1968, num momento muito atípico de Hollywood, que é um momento de transformação, de troca de bastão da velha Hollywood para a nova Hollywood. É um processo que começa ali na metade dos anos 50 com a morte dos grandes barões dos estúdios hollywoodianos, os estúdios sendo comprados e virando parte de conglomerados de empresas que não necessariamente eram empresas de cinema, ou seja, que tinham o cinema como um commodity ali, como um outro negócio do seu conglomerado. Nos anos 60, a sociedade norte-americana mudando muito, e aí Hollywood entra numa nova fase lá ali em 67, a partir de Bonnie Clyde e uma rajada de balas. A gente tem a contracultura, a ascensão dos movimentos civis dos Estados Unidos, e o que eu acho interessante é que o Planeta dos Macacos é um filme que não necessariamente reflete esses anseios que são esses anseios fervilhantes da sociedade norte-americana da época. Então, assim, ele seria uma espécie de antevisão do cinema mais de espetáculo que vai voltar a dar a tônica em Hollywood da metade dos anos 70 em diante e vai se consolidar nos anos 80, mas, ao mesmo tempo, ele é um elo com um tipo de cinema que já era feito nos anos 50, e recentemente a gente teve o falecimento de um dos seus principais expoentes, que é o Roger Corman, porque até os anos 50 esse cinema de gênero, ficção científica, terror, ele não era valorizado, ele era filme B, que era aquele tipo de filme para completar o programa, comprava o ingresso, tinha dois filmes, tinha o filme B que era o filme mais pobrinho, e tinha o filme A que era a grande produção, pela qual todo mundo deu o cinema e tudo mais. Então, eu acho interessante que o Planeta dos Macacos chega no final dos anos 60 na contramão da nova Hollywood, mas fazendo um elo entre esses ímpetos dos anos 50 de valorizar um cinema de espetáculo, de gênero, com o que a gente vai ver depois, por exemplo, em Star Wars, com o que a gente vai ver, por exemplo, acontecendo com a ficção científica depois. Então, assim, e chegando no momento em que Hollywood começa a pensar, né, Roberto, nessa ideia de franquia, porque essa ideia de franquia não é uma ideia comum em Hollywood nesse momento, aliás, ela é muito incomum. Exatamente, tanto que os filmes são meio que esses próximos filmes, daí vamos seguir essa lógica que o Victor propôs, que faz super sentido, né, de três fases dentro da saga Planeta dos Macacos, essa primeira fase, então, que a gente pode determinar, foram cinco filmes, e impressionante, porque foram cinco filmes em cinco anos, né, eles foram praticamente feitos um atrás do outro em toque de caixa, e eles são muito irregulares nas suas qualidades e na sua técnica também, tem alguns que são muito bons, como, por exemplo, o primeiro é maravilhoso, e não é só o primeiro, o terceiro também, se eu não me engano, é bem bacana, agora tem outros que são uns desastres, então, assim, recapitulando, né, é o Planeta dos Macacos, daí depois tem De Volta a Planeta dos Macacos, a Fuga do Planeta dos Macacos, a Conquista do Planeta dos Macacos e a Batalha dos Planeta dos Macacos, são cinco filmes. Marcelo, esses cinco filmes, em termos gerais, dessa primeira fase, o que que se salva dessa primeira etapa aí do Planeta dos Macacos? Pra mim, o primeiro filme, o primeiro filme se salva, né, porque ele abre um caminho muito interessante, é muito difícil da gente esquecer, especialmente do encerramento do primeiro filme, né, porque chora Shyamalan, né, aquela coisa, o pessoal que acha que o Shyamalan inventou o plot twist, né, essa coisa da gente olhar e dizer assim, porque a gente vê uma última cena que ressignifica o que a gente acabou de ver no filme inteiro, então eu acho muito interessante e eu concordo totalmente contigo, eu acho que o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto filme são filmes que tem momentos muito interessantes, mas que ajudam, eu não sei pra vocês como é que é, eu embaralho na minha cabeça um pouco de todos, então assim, tem cenas, como eu já revi eles há algum tempo, tem cenas do terceiro filme que eu acho que é o do primeiro, eu acabo fazendo, eu acabo embaralhando um pouco isso, mas eu acho que o primeiro filme é muito interessante e isso que tu falou do toque de caixa tem muito a ver com essa coisa do aproveitar o hype, aproveitar que tu criou um público e ir fazendo mais filmes, lembrando que assim, a gente vai ter ali depois nos anos 70, nos anos 80, Hollywood começando a namorar essa ideia de franquia, então a gente pode até dizer, né, que o Planeta dos Macacos é um dos principais, uma das pedras fundamentais dessa ideia de Hollywood pra franquia, né. nessa época basicamente só James Bond tinha também de grandes franquias na cinematografia. Só James Bond, porque depois quando, por exemplo, nos anos 70, o Coppola vai fazer Poderoso Chefão, ele mesmo acha estranho ter um segundo filme. O sistema de continuações ele ainda não era muito bem embasado como foi depois na época dos blockbusters, porque não se tinha uma ideia de orçamento, uma ideia de como vincar isso também com outras situações. Por exemplo, tu lançar o filme já junto com uma linha de brinquedos, com uma linha de camisetas, com uma linha de canecas, com séries animadas, que é o que acontece, e que também Planeta dos Macacos também é uma precursora. Não, e é só importante a gente lembrar que nesse momento, né, quando a gente fala dos anos 60, fim dos anos 60, começo dos anos 70, a gente não tem uma coisa que pra nós é muito forte, que é a cultura pop, né. A cultura pop não está desenhada nos anos 60 e nos anos 70, né. Então, assim, o Victor falou, por exemplo, de hoje uma coisa que é super importante para os filmes, que é essa questão do licenciamento de produtos, que muitas vezes, né, Robledo, se ganha mais dinheiro licenciando produtos sobre os filmes, do que necessariamente com os filmes, né. A mesma foca, né, a mesma foca do Planeta dos Macacos quando chegou a Star Wars disse pro George Lucas, a gente não vai te pagar o salário pra tu fazer Star Wars, mas eu te dou direito ao licenciamento, tu pode licenciar o que tu quiser. Porque ninguém fazia, ninguém fazia, o George Lucas foi lá e fez e ele disse, vou ficar rico. Então, é interessante porque, vamos dizer, a gente vai fazer um exame aqui de imaginação, se Planeta dos Macacos fosse lançado hoje, ele já chegaria inserido dentro do contexto de uma cultura pop. Não era o caso nos anos 70. A cultura pop ainda demoraria a se consolidar. Por exemplo, nos anos 80 isso já estava muito mais consolidado. Então, quando a gente pensa historicamente, esses filmes são importantes, sim, porque eles apontam um caminho e vale a gente lembrar que em Hollywood, naquele momento, os filmes não eram lançados do jeito que eles são lançados hoje. Eles não eram lançados em todas as salas, em 2 mil, 3 mil salas. Eles eram lançados territorialmente. Eles eram lançados, primeiro, ah, esse público eu acho que é mais Chicago. Então, a gente lança em vários filmes de Chicago. Se der certo, a gente joga para Nova York. Então, assim, até a forma de lançar os filmes era completamente diferente. E se era assim dentro do país, para outros países era pior ainda. Levava, às vezes, mais de um ano um filme que estreia nos Estados Unidos chegar no Brasil, por exemplo. Bom, a gente está falando aqui dos cinco primeiros filmes de Planeta dos Macacos. Isso é importante dar essa situada porque o primeiro filme se passa quase 2 mil anos na frente, uma coisa assim, mais ou menos. ano 3 mil e tanto, muito no futuro. O primeiro e o segundo, já o terceiro filme, eles voltam no tempo e se passam nos anos 70. Então, tem uma viagem no tempo e eles voltam nos anos 70. E o terceiro, o quarto e o quinto já se passa na Terra atual, digamos assim, lá dos anos 70. A segunda fase, então, que é essa fase única de filho só, desamparado, sozinho, abandonado, do Tim Burton, então, é o único filme porque essa fase atual também é numa Terra, ainda que seja numa Terra futura, o filme do Tim Burton é o único que se passa num outro planeta, não é o planeta Terra, é um outro planeta. Então, eu acho que a grande mudança, a grande quebra que o Tim Burton propõe é isso, não, eu vou sair daqui, vou para um outro lugar. E ele tenta buscar um final tão apoteótico quanto o do Franklin Shepner, do primeiro filme, só que não, não consegue. Só que tem um problema, a gente não pode botar tudo na conta do Tim Burton. o estúdio se intrometeu demais nesse filme. O Mark Wahlberg, na época, que é o protagonista do Planeta dos Macacos, deu uma entrevista na época. Olha aí, Marcelo, ele quer um pano, Marcelo, ele quer passar pano para o Tim Burton. Não, mas é que ele ama o Tim Burton. O Tim Burton sabia que ia ser assim, cara. Ele já deu aula do Tim Burton, ele assinou lá o contrato dizendo assim, Mark Wahlberg manda mais que tu. Ai, eu quero, o cachê é alto, eu quero. Acho que é uma grande curiosidade, é um dos filmes até hoje de maior bilheteria da carreira do Tim Burton, porque é um cara que fez Batman, fez Fantástica Fábio Chocolate, fez Alice no País das Maravilhas, ou seja, é um cara que fez grandes sucessos de bilheteria e o Planeta dos Macacos está aí no top 5 dos grandes filmes dele, de retorno financeiro para os estúdios. É um filme que foi um grande fenômeno na sua época, estou falando de 2001, é mais de 20 anos atrás, só que é um filme que envelheceu mal, é um filme que está perdido entre essas duas etapas e que existe até hoje mais com uma curiosidade, os fãs raiz do Tim Burton ou da Planeta dos Macacos que querem saber uma outra possibilidade, porque sim, era um filme que tinha possibilidade de se tornar uma franquia, eles já tinham várias sequências encaminhadas, só que para vocês terem uma ideia, quando eles começaram as filmagens do Planeta dos Macacos e do Tim Burton, já tinha a data de estreia fechada, eles estavam fazendo filme, escorrendo, não tinha tempo de revisar, ou seja, foi um desastre. Bom, essa terceira fase ela é encabeçada por um personagem que acabou entrando para a cultura pop, que é o César, que é interpretado pelo Andy Serkis e toda essa questão de captura de movimento que a gente já conversou, e acabou se tornando uma franquia que deu super certo em indústria, bilheteria e aprovação de crítica. É, eu acho bacana a gente pegar essa história do César, porque esse personagem César já existia na franquia original, né? Então, assim, é um personagem que tem um destino mais trágico no original. Agora ele é resgatado para essa nova fase e a gente chega, então, a Planeta dos Macacos ou Reinado, o décimo filme da série, que a gente vai falar melhor agora no segundo bloco e já avisamos vocês com direito a spoilers. Fiquem ligados no nosso recado e daqui a pouco a gente volta. Olá, pessoal. Eu sou o Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu estou aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail papodecinema arroba papodecinema.com.br Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta com o podcast Papo de Cinema sobre o Planeta dos Macacos não só sobre um filme, gente, que aqui é tudo. É a saga Planeta dos Macacos são dez filmes, né? Desde o Planeta dos Macacos de 1968 até o Planeta dos Macacos O Reinado décimo filme que já está em cartaz nos cinemas. Tá perdido? O que é isso? Tem outro filme em cartaz? Vitor, solta aí a sinopse. Qual é a história de O Reinado? Muitas sociedades de macacos cresceram desde que César levou seu povo a um oásis enquanto os humanos foram reduzidos a sobreviver e se esconder nas sombras. Um líder macaco começa a escravizar outros grupos para encontrar tecnologia humana enquanto um jovem macaco que viu seu clã ser capturado embarca em uma viagem para encontrar a liberdade sendo uma jovem humana a chave para todos eles. Domesticamente o filme estreou com 56,5 milhões de dólares e mundialmente 129 milhões. São números expressivos mas a gente também precisa levar em conta que o orçamento do filme está calculado entre 160 milhões. Claro que esses orçamentos eles não são bem claros quanto esses blockbusters enfim no Hollywood a gente vai acabar sabendo de fato daqui uns 3 meses quanto que eles gastaram junto com o marketing para que o filme seja feito. Mas nessa primeira semana eu já acho que são números que dão o tom do que pode acontecer nas próximas semanas mas a tendência é que vai diminuindo. Quanto às críticas quanto a aprovações da mídia especializada no IMDB público em geral 7,3 que é em geral uma nota muito ok para o site. No Metacritic 65% ainda está no campo do ok mas já dá uma baixada e no Rotten Tomatoes 81% a galera que ama o Rotten Tomatoes pode bater palma pode soltar foguete que já está em 81% a aprovação no Rotten Tomatoes. Marcelo Miller porque assistiu o filme foi ao cinema conferiu o filme escreveu aliás a crítica Primeiro de tudo que é importante a gente ter em perspectiva que ele é um filme muito diferente dos três filmes anteriores ele segue uma tendência inclusive estética e narrativa diferente dos filmes do Matt Reeves ele é um filme de aventura os filmes do Matt Reeves eles mergulham um pouco mais nos meandros dessa sociedade vão falar sobre assuntos muito mais profundos o Planeta dos Macacos o Reinado é um filme de aventura e aí muita gente tem se perguntado mas ele é uma continuação onde é que ele se encaixa nisso tudo ele é uma continuação que acontece cerca de 300 anos depois do que a gente viu no Planeta dos Macacos a Guerra e uma das coisas mais interessantes é que nessa nova realidade o César é uma espécie de mito o César é uma figura que já não existe mais há 300 anos e o discurso do César é apropriado de maneiras completamente diferentes quem leu o meu texto lá no Papo de Cinema vai ver que eu fiz uma relação dos pregadores religiosos neopentecostais justamente com um deles que é o grande vilão que se apropria do discurso do César e molda esse discurso para fazer com que ele caiba dentro de um projeto de poder isso é uma das coisas mais interessantes e eu confesso para vocês que acho uma pena que não tenha sido desenvolvido no filme isso é só uma nota de rodapé muito interessante mas acaba não sendo tão desenvolvido porque o que o filme vai fazer é mostrar um mundo em que os macacos dominam a terra em que os humanos são chamados por alguns desses grupos de ecos e eles são entendidos pelos macacos como uma subespécie como uma espécie lenta como uma espécie burra como uma espécie que não tem autonomia que não tem capacidade de raciocínio só que o que acontece até pela premissa que o Victor leu para a gente da sinopse o que acontece é que o Noah que é esse protagonista ele é filho ele mora numa num dos povoados que é um povoado de criadores de águias isso é muito interessante ele é filho do grande chefe da aldeia dos criadores de águias e um dia esse vilão né vem com os macacos e toma conta disso leva boa parte da família dele embora destrói todo esse vilarejo e o Noah vai ser obrigado a entrar numa jornada porque ele estava prestes a passar por aqueles ritos de iniciação que a gente vê muito em filmes que falam sobre especialmente dentro de lógicas tribais dessa coisa da adolescência para a vida adulta ele estava prestes a fazer isso o que a gente vai ver no filme no reinado é justamente ele sendo obrigado a se tornar adulto só que nesse processo é obrigatório de ter que correr atrás da família eu até fiz uma alusão lá no papo que eu acho que tem muito a ver é muito o que acontece com o Simba no Rei Leão é basicamente isso que acontece ele tem um reino ali ele é o rei ele está fadado a ser o rei ele está fadado a ser um líder aí acontece um problema ele é jogado para o exílio e nesse exílio aí sim ele vai ter um amadurecimento mas é um filme de aventura e que tem um coprotagonismo humano ali que dá um tempero diferente para a história sim então Marcelo o César deixa de ter aquele caráter que ele tinha assim um profeta meio Martin Luther King uma missão de Martin Luther King com Malcolm X e passado o tempo ele assume de fato o caráter de profeta uma figura messiânica ele deixa de ser Martin Luther King e agora ele é Jesus exatamente ele passa a ser Jesus e a gente pelo menos vai ter no filme duas apropriações do discurso do César uma de um mentor que aparece na vida do Noah que é alguém que usa inclusive um símbolo que é o símbolo dos que seguem o César que é alguém que acredita nas palavras do César de uma maneira mais né ecumênica dentro da possibilidade da convivência inclusive dos macacos com os humanos e esse vilão se apropria das palavras do César para dizer não o que o César disse é que os macacos não podem matar macacos então nós somos a raça superior então assim o Wes Ball que é o diretor do filme que muita gente reconhece que é o diretor dos filmes da saga Maze Runner sinto falta de ele aprofundar nesses subtextos que são muito interessantes que a gente vai ver por exemplo o Roberto recentemente reviu a guerra né Roberto esses subtextos são muito fortes para o filme então a gente não tem só um filme de ação só um sci-fi acontecendo a gente tem uma discussão que é análoga a muitas coisas que a gente vive em sociedade o Wes Ball ele não chega a aprofundar tanto nesses assuntos mas esses assuntos estão ali para quem quiser acessar mas assim eu acho que tem duas coisas interessantes disso que tu está resgatando primeiro é que muito se falou também possivelmente de uma fase 4 né da saga do Maze Runner como se fosse um outro reinício um outro momento e não é dentro do universo dos três filmes anteriores mesmo que se passasse tanto tempo é dentro do mesmo universo ou seja é a fase 3 ainda certo então fechada e outra coisa que para quem não viu toma spoiler gente Cesar morre no final do Guerra do Planeta dos Macacos né Planeta dos Macacos Guerra termina com o Cesar morrendo então a gente já sabia que um eventual filme passando 300 anos ou um mês depois não teria o Cesar né de fato agora é interessante isso como eles mesmo se passando tanto tempo depois eles conseguem e obviamente sem o Cesar que morreu no filme anterior o Cesar pelo que tu está falando é um personagem muito vivo né porque muito acontece em torno do que o Cesar fazia dizia e pensava né muito muito e mais até do que isso é essa questão de qual é o grupo que vai conseguir se apropriar do discurso dele para governar para ter poder legitimado pela filosofia do Cesar né e aí a gente bom a gente lembrar também que os nomes da saga são nomes muito sintomáticos né muito indicativos Cesar né do imperador Cesar o Noah né que esse personagem é de Noé né então tem toda uma alusão bíblica tem toda uma tem toda uma questão ali também que a própria morte do Cesar no Planeta dos Macacos da Guerra é própria da lógica sacrificial do cristianismo né daquele que morre também para o nascimento quando ele chega no paraíso né quando ele chega no paraíso o Cesar morre exato só que o que a gente vai ter aqui é o seguinte rapidamente no filme e eu acho que esse é o grande problema do filme o problema do filme é como ele atrela o personagem do Noah com a May que é a personagem da Frey e a Alan que é a humana ela no primeiro momento aparece e é muito engraçado que os macacos tratam ela como se ela tivesse algum tipo de de retardo alguma coisa assim como se ela fosse uma subespécie como se ela tivesse algum tipo de dificuldade e aí quando ela fala e fala de maneira muito articulada mas não é não é não é da maneira como os macacos tratam os humanos lá em 1968 sim 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 exatamente resgatando essa ideia só que a grande questão é que é o seguinte o vilão do filme ele está em busca da tecnologia humana ele está na beira a beira mar tentando abrir um cofre que nada mais é do que uma instalação humana militar onde tem tanques de guerra onde tem um monte de coisa e aí o que acontece essa humana vai se deparar vai começar a se transformar numa parceira do Noah e do Haka que é esse Orangotango aliás lembrei muito de Clint Easton me parece Orangotango dos filmes do Clint Easton o Haka é esse mentor que vai ajudar esse jovem aventureiro com conselhos e tudo mais mas o que vai acontecer eu acho que o filme não trabalha tão bem assim com a ideia de que no fim das contas a May a personagem humana é inimiga por mais que ela esteja amiga ela é inimiga e agora sim que vai o spoiler né infeliz você que está nos ouvindo já deve ter visto o filme acaba com a gente descobrindo a gente vê alguns humanos ao longo do filme que vivem numa lógica tribal e processo de involução quase como se fossem neandertais mas a gente vai ver no fim das contas sabe aquela coisa assim o filme já está acabando está acabando o personagem já conseguiu mais ou menos o que ele queria sabe de uma coisa é cena pós-crédito ou não por favor que não seja ai graças ninguém aguenta mais cena pós-crédito ninguém aguenta mais e aí a câmera vai entrando 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 e a gente vai ver o que a Freya que a Freya Allan o personagem da May queria que era justamente encontrar um HD que religaria antenas de comunicação e a gente vai ver uma base militar cheia de humanos super articulados tentando fazer contato com o mundo externo para pedir socorro para dizimar os macacos então quando o Robledo me pergunta se é uma continuação é uma continuação mas também é uma nova fase porque aí a gente vai ver o revide bom era de se imaginar que ia ter muito Planetos Macacos pela frente porque tem uma historinha de bastidores que a gente tem que investigar agora porque Planetos Macacos era uma das grandes franquias da Fox que foi comprada pela Disney e a Disney a gente sabe que quando tem um osso enquanto tiver uma vem um suculentinho ali para roer a Disney vai roer até o final ali ela não larga assim como está fazendo com Star Wars ainda não há grandes informações sobre isso só realmente essas informações de bastidores eu acho interessante porque assim o que eles estão fazendo com Star Wars Star Wars talvez seja a gente até falou no primeiro bloco a grande síntese da nerdice e de que forma que os estudos conseguiram capitalizar em cima disso desse engajamento desse link que se faz entre filmes produtos e tudo mais que pode ser consumido em volta disso a Disney se aproveitou disso e pela primeira vez em quase 50 anos os fãs estão começando a contestar isso porque são séries por cima de séries por cima de séries só esse ano nós temos 3 ou 4 séries de Star Wars entre live action e animações então sabe já há fãs que consomem porque faz parte do universo que ama enfim mas já há alguma contestação Planeta dos Macacos sim tiveram duas séries após os filmes quando morreu o Arthur P. Jacobs que era o grande produtor dos primeiros filmes eles ficaram meio perdidos e não tinha um cara que continuasse esses filmes que levasse para as telonas então bom vamos para as telinhas foi feita uma série live action e uma em animação nenhuma das duas passou da primeira temporada ou seja elas não tiveram o engajamento necessário claro que muito se passou e Planeta dos Macacos hoje é algo que não era nos anos 70 mas seguindo essa lógica a gente não precisa nem buscar números a gente sabe que Planeta dos Macacos não tem nem a metade nem 20% do que tem esse engajamento de uma série como Star Wars por exemplo uma franquia como talvez talvez ela seja mais perto de Harry Potter que já está enfraquecendo do que de uma saga como Star Wars então a gente não sabe se vocês vão conseguir capitalizar se vocês vão conseguir linkar em cima disso porque os filmes em si ainda não terminaram por exemplo Star Wars ainda não se tem uma ideia de o que vai ser lançado nos próximos anos eles estão se atendo aos produtos das telinhas e o Planeta dos Macacos eles estão no cinema então talvez começar alguma coisa paralelamente entre cinema e TV talvez seja um tiro no pé eu gostaria de acreditar Vitor que a Disney aprendeu a lição com Star Wars e com a Marvel que existe um ponto de exaustão eu gostaria de acreditar nisso mas a gente sabe que também as empresas operam não só as empresas de entretenimento empresas de outro segmento operam também assim enquanto há interesse a gente vai metendo metendo até as pessoas de fato chegar num ponto de exaustão que já não valha o processo de produção então eu acho eu acho mas isso é só um achismo não é baseado em informação que a Disney não vai descansar ainda mais se esse filme que eu acho que é um filme que tem um potencial legal pra engajar até um público novo de Planetas Macacos eu acho que a Disney vai fazer mexer ali Robledo seus pauzinhos dizer assim vai gente não tem uma seriezinha aí pro Disney Plus pegar um personagem secundário e fazer uma seriezinha pra mostrar vamos fazer uma série da visão dos macacos e da visão dos humanos vamos fazer umas coisinhas eu acho que tem tudo pra ser expandido mas isso é só um achismo então fica aquele recadinho final cinco estrelinhas aquela avaliação perfeita ativa as notificações compartilha com seus amigos e semana que vem a gente tá de volta com o podcast Papo Cinema Vitor Hugo Furtado Marcelo Miller foi um prazer estar do lado de vocês e mais esse bate-papo aqui no podcast Papo Cinema e até semana que vem Falou Tchau 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 Tchau